Oi, amores, tudo bem com vocês? Olha o que chegou aqui, chegou a tão sonhada e esperada caixinha aqui do Walter Shop, Walter Coife, aqui é um salão de beleza, mas tem loja online também, então veio esse cartãozinho aqui, foi preço de Black Friday na madrugada da Black, então vieram xampus, três xampus e uma máscara, aquela após sol, né? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês o valor, o Terapiste, que é da minha vizinha Daisy, foi R$65,61, o shampoo Fluidealist R$49,21, o Ban Soleil foi R$44,32 e a máscara foi o melhor preço, gente, R$44,34, tudo bem embaladinho, bonitinho, aqui com plástico bolho, então eu amei, foi top essa Black. Então, gente, quando eu fizer a publicação pra vocês, antes de vocês perguntarem assim, Milena, é confiável? Já sabe que Milena postou, é de confiança, tá? Então isso aqui foi preço muito bom, piscou, acabou, então cada vez que eu postar pra vocês esse tipo de promo, peguem na hora, nem vejam me perguntar, porque tudo que eu posto é sempre de confiança, já tinha comprado lá na loja do Walter's e eu amei, e esse preço aqui realmente foi genial. Ah, Milena, mas já é vencer agora no comecinho do ano, vocês sabem que produtos importados não tem isso, né? É nacional também, mas a gente já falou aqui sobre vencimento, então a gente vai usando aqui, à medida que tiver com a mesma textura, mesmo cheiro, então vai dar tudo certo, tá?